Muito bem, olha, nós estamos nesse momento com a vice-prefeita Rosária Andrade na linha para conversar com a gente sobre, principalmente, essa situação desta ameaça de fechamento de uma via de acesso aos aviários. Mas antes de colocar a nossa vice-prefeita para conversar sobre esse tema, eu queria que você trouxesse, Bruno Leal, a imagem da nossa vice-prefeita Rosária Andrade, eu digo nossa porque nós somos mundonovense, é a nossa cidade, sendo vacinada no município de Mundo Novo. Rosária foi vacinada hoje, tá aí, ó. Boa noite, Rosária. Boa noite, Jandai. Obrigado aí por mostrar a minha felicidade, tomando a primeira dose aí da vacina hoje, graças a Deus. É, chegou o momento, tem que ter paciência, um ano e pouco depois, chegou o teu momento também, né, Rosária? Graças a Deus, todo mundo tem que ter paciência, que a hora nossa chega e que seja a hora da vacina, né? Exatamente. Rosária, mas hoje o tema não é sobre a vacina. Hoje a gente quer conversar sobre, nós nos deparamos hoje pela manhã, inclusive a gente, nós havíamos conversado, o Bruno já vai trocar a imagem ali, a foto, nós havíamos conversado sobre a ameaça da CCR de fechar um acesso a produtores rurais que investiram, se não me engano, quase 10 milhões de reais para construir quatro aviados. Como é que está essa situação? É, mais uma vez a gente foi surpreendido pela intolerância da CCR, né, Jandai? Nós temos duas grandes empresas que são esses dois aviários que ficam às margens da rodovia e um está tendo problema que não consegue acesso, tivemos que fazer até uma interferência irregular, mas para salvar toda a produção e deu certo e acabaram indo lá. E agora um aviário que já está há meses funcionando, há mil por hora, quatro barracões produzindo muito, é um trânsito intenso de caminhões que entram para abastecer o aviário com ração e levam os frangos para o abate. Então, a cidade está crescendo e a gente está sendo impedido de crescer por conta desses impedimentos da CCR. Eu acho que é uma intolerância, a CCR podia, assim, arrumar uma forma, uma forma da gente estar resolvendo isso sem as exigências que a lei põe para, afinal de contas, ô Jandai, eles também não estão cumprindo com o contrato deles, sabe? Eles não fizeram nenhum quarto do que foi determinado no contrato deles. Então, eles não podem vir fazendo com que a cidade vire em pânico e não possa crescer por conta das suas empresas que ficam com acesso para a rodovia, né? Eu sou totalmente contra essa ação da CCR. Ontem o aviso foi dado pelo DENIT, nem foi pela CCR, mas eu acho que é a caso de casos. Nós somos um município pequeno, a rodovia é grande, não está finalizada, né? É toda irregular, nós não temos área de vazão para cá, não temos terceira via, não temos a via duplicada, quer dizer, eles não podem ter as canaletas correndo no acostamento. Então, a CCR comete tantas arbitrariedades, tantas incoerências, que ela não pode estar, nesse momento, vindo aqui em Mundo Novo e fazendo esse tipo de abordagem com os nossos empresários, né? E o crescimento da cidade, ô Jandai. Eu tô... Rosália, se você me permite, hoje eu vi afirmações do Sérgio Bolota e do seu Ferrari, né? O seu Wilson Ferrari, que são os proprietários desses quatro aviários ali na Gleba 1, ou seja, ali próximo... É na BR-163, sentido Eldorado, né? E eles falando que a ameaça foi que eles não iriam fechar hoje, mas a qualquer momento poderiam fechar. E como fica essa situação? Vamos imaginar que amanhã eles vão lá fechar esse local. Como é que fica esses produtores, a prefeitura? Faz o quê, Rosália? Jandai, eu acho que a gente tem que defender os nossos produtores. Eu sou totalmente a favor dos produtores, dos empresários. A CCR, ela não está em condições de exigir, de cobrar nada da nossa região, porque ela não cumpriu com o seu contrato. Ela não tem moral hoje pra essa região de fazer nenhuma intervenção. Então, eu estou do lado dos empresários e vamos apoiá-los em qualquer consequência. Eu, pessoalmente, Rosário, vou apoiá-los de forma até inconsequente. O que eu não aceito é prejudicar toda a nossa região por conta das exigências de uma arbitrariedade de uma rodovia, de uma CCR, que é a responsável pela ferrovia, que não cumpre com o seu papel, não cumpre com a sua responsabilidade, não cumpre com o seu contrato, não atende aos parâmetros mínimos de segurança. Você sabe que a nossa rodovia daqui em Eldorado é perigosíssima. Nós não temos vazão se a gente tiver correr. Nós passamos por situações onde tem grade rail aí, que se a gente tiver que se atacar do carro, nós estamos mortos. Que não tem meio metro um guardrail do outro. As canaletas da beirada da rodovia. Como que uma empresa dessa quer questionar a segurança de uma empresa como são os nossos aviários, que tem feito de tudo para manter, sair as entradas e as saídas dos seus caminhões, das suas produções, com segurança de andar. Então, assim, isso não é justo. O sol nasceu para todos. Nós temos o direito de ir e vir. E a CCR não pode. De forma arbitrária. Apenas para querer ganhar mais dinheiro, porque eles alegam que o pessoal de Japorã está cortando caminho por essa estrada e não está pagando pedágio. Bom, eu não estou preocupada com pedágio. Estou preocupada com a situação dos nossos empresários. A situação desses aviários, afinal de contas, é muito dinheiro investido. É solução só dos aviários. Nós temos ali passagens de produção de cereais, de muita coisa. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que a comunidade, muito bom, tem que se manifestar, sim, sabe? Nós já sofremos muito com essas arbitrariedades. E eu acho que o mundo novo tem que se posicionar, porque nós precisamos crescer. Quer dizer que nós não vamos poder fazer rodovias, empresas na nossa área de vazão da rodovia. Onde já se viu isso? Todas as entidades do mundo. As rodovias são cheias de empresas e o mundo novo não vai poder ter. Onde que nós estamos? Eles que façam o contorno decente, que a obrigação é deles dar acesso para os nossos produtores. Enquanto eles não dêem esse acesso, eles têm que liberar liberar e tranquilizar a população e fazer o mínimo de acesso, de entrada e saída das notas da empresa. Isso é o meu pensamento e eu estou do lado de todos os produtores nesse momento. Nós estamos pegando como fonte um material que saiu nos amigos da imprensa da TV Liberal, do repórter Luciano Correia. E eu verifiquei, porque eu vi a entrevista, o produtor Wilson Ferrari falando, inclusive, olha, fica difícil se esse pessoal chegar aqui amanhã, porque se a gente tentar barrar isso, a gente é preso, a gente é algemado, a gente vai lá. E aí depois eu também vi neste material que os vereadores Gildo e Richardson Prats estariam tentando intervir junto à deputada estadual Mara Caseiro. Você tem alguma informação para atualizar se isso já foi feito, se foi entrado em contato com o governo do estado? Como é que está essa situação? Olha, Jandaya, eu tenho minha posição com relação a isso. A Mara já está sendo comunicada, vai ter feito sim uma reunião, eles vão estar juntamente com o prefeito, vereadores e a deputada indo novamente na CCR para tentar resolver essa situação. Só que eu não tenho mais, para mim não tem mais credibilidade, porque nós estamos com o aviário há oito meses, dez meses, nós estamos tentando negociar o acesso para esse aviário. O aviário já ficou pronto e a gente não teve nenhuma solução. Muito pelo contrário, a solução que eles nos trouxeram é um investimento de mais de 150 mil reais e que tem que ser feito pelos produtores. Isso não existe. A responsabilidade de dar acesso é da rodovia. Então, eu não acredito no interesse da CCR em estar viabilizando nada para essas empresas, sabe? O prefeito já foi várias vezes na CCR e ele sequer tenha a a humildade de dar uma resposta ou de tentar solucionar isso. Em nenhum momento eles tiveram essa boa vontade. Então, eu não creio na boa vontade da CCR, tá? Por vários motivos, como eu já citei agora. Agora, que nós temos que tomar uma providência, sim. O primeiro aviário está lá naquela situação, daqui mais uns dias sai mais um lote de trango, né? De produção. Tem que entrar a ração e a gente vai ficar a mecer do quê? De toda hora ameaçado? Acho que isso não é certo, não é justo. Nós vamos estar agora, o prefeito com os vereadores deve estar indo para Campo Grande para tentar, junto a deputada Marcazeiro e o governador, nos auxiliar com relação a isso. Nós não podemos ficar à mercê de uma situação, de uma empresa que não cumpre com a sua parte. Então, ela não tem o direito de querer que a gente cumpra com a nossa. Nós queremos, não queremos confusão, mas nós queremos solução para os nossos empresários, pessoas que estão investindo na sociedade. Nós temos uma grande empresa que vai se instalar brevemente em Mundo Novo, que todo mundo sabe, a Zaélio, que também vai ficar na beira das margens da rodovia e daí? Cada vez que uma empresa abrir suas portas, a gente vai fazer ameaça? Então, eles que criem alternativas, que é a obrigação da empresa que é a concessionária dessa rodovia. Então, como ela não faz isso, eu acho que a gente tem que tomar providência assim, junto com as autoridades, de forma pacífica, resolver isso, mas não cedendo a tudo que a CCR quer. E ela não faz isso. E a gente sabe que nós temos outros lugares aí que peitaram a CCR, são atividades escusas, e a CCR não toma conta. E tem que poder empresário que estão trabalhando honestamente, até impedir o funcionamento. eu acho que não é por aí. A gente sabe que a CCR ganhou a concessão da BR-163. Não está fazendo uma série de fatores, como você citou no início da nossa entrevista, mas ganhou a concessão. Você acredita numa saída jurídica de vitória, seja dos produtores, ou seja, através da prefeitura, nessa situação? Já está sendo estudado isso pelo município? Jandaya, eu tenho conhecimento de que já, não sei se daqui dois, três meses, vai ter feito outra licitação para a nova concessionária. Eu espero que na hora das negociações seja olhado com carinho as situações desses municípios e dessas empresas que precisam de ter acesso. Então, eu acho que juridicamente a gente vai sofrer ainda uns três meses, até que a outra concessionária possa estar assumindo isso. Não sei se de repente a própria CCR vai estar ganhando essa nova licitação. Não sei se é do interesse. O que tem que acontecer é, com essa nova licitação, essas novas regras para a nova concessionária, eles têm o dever de criar alternativas, Jandaya, para que as cidades e as empresas tenham acesso. Eles não deixam e não oferecem. Então, uma empresa, você pode viajar para todo lugar que você vai aí nessas concessionárias. As pessoas têm acesso, ou mais longe ou mais perto, mas elas têm acesso. E aqui, nós não temos alternativas. Tá? Então, a gente vê irregularidades daqui até Campo Grande e daí chega mundo novo. Eles querem arrancar a moral aqui? O que é isso? Não, não é assim. Você acredita que de repente num ato meio instintivo do calor de tanto investimento feito, foi um financiamento feito junto ao Banco do Brasil, se eu não me engano, pelo FCO, um investimento milionário dos produtores, possa haver alguma movimentação de tentativa de resistência caso venha se concretizar esse fechamento da BR-163 para a Gleba 1, para esses quatro aviários? Com certeza, Jandari. A gente já esteve conversando, pedindo para que tenham calma, mas quando a pessoa tem milhões de investimentos e financiamentos, a pessoa perde a paciência, né? E a gente vê que eles não têm o mínimo interesse de criar alternativas. Então, eu espero que para essa viagem, para essa reunião que eles vão estar fazendo em Campo Grande, eles consigam negociar alguma coisa para amenizar essa situação. Nós não vamos permitir que eles fechem mais estradas na nossa cidade como eles vêm aqui como se fosse o dono da razão e da casa deles. Eu acho que quem não faz não tem moral para cobrar de ninguém para fazer. Então, eu acho que a gente tem que importar sim porque o prefeito municipal é a autoridade maior do município. Não tem concessionária que tire esse poder do prefeito. inclusive essa área... O prefeito ele tem esse poder de delimitar e definir quais são os critérios do município e ele tem que ceder também. Não é só nós que temos que ceder, nós estamos cedendo desde o primeiro ano de mandato lá em 2017, e até agora nós estamos cedendo. A CCR não contribuiu com nada para a nossa cidade para ceder. Então, eu acho que a gente também tem que se impor e tem que ser respeitado dentro dos nossos direitos. inclusive o município fez investimento nessa Gleba 1 com levantamento de estrada, acho que ia começar até o cascalhamento desse local programado para esta semana, salvo engano, um investimento em parceria com a Itaipu Binacional, 60% da Prefeitura de Mundo Novo, 40% da Itaipu, quer dizer, um investimento já para a produção acontecer, né? Com certeza, é muito investimento, é investimento público, é investimento particular, é muita coisa para o cara chegar porque meia dúzia de carro passa na estrada e não paga 50, 100 reais de pedágio, ô Jandai, solta uma comunidade ser prejudicada, né? Com o valor absurdo de investimento que foi feito ali, né? Mas eu ainda creio que vai ter isso e se não bastasse, nós não estamos tendo direito nem de identificar a nossa cidade, Jandai, você sabe disso, que nós já fizemos vários meses solicitação, pedindo autorização de colocar as letras que foram feitas, de identificação da nossa cidade e nem isso a CCR tem nos autorizado e não dão a mínima satisfação e não nos dão o mínimo de respeito. Então, eu acho que é hora de Mundo Novo te fazer respeitar por essa empresa que não nos dá o mínimo de atenção. Na hora que você vai fazer reunião, eles são bonzinhos e batem na costa. Você vira, eles nem lembram mais de você engavetam o papel e te dão boa noite, sabe? Então, eu acho assim, é uma falta de respeito com a nossa cidade muito grande que essa CCR tem feito, tá? É um desabafo, eu tô sentindo na pele o sofrimento que esses empresários têm passado, né? Você vê a situação, os caras nem dormem de pensar, e agora? Com 35 mil frangos pra ser abatido, pra ser entregue e você não poder ter acesso e se não bastasse, parece que de provocação, eles fazem umas canaletas mais perigosas do que o acesso de caminhões pra os caras não saírem, né? Inclusive, Rosária, você citou no início da entrevista outros quatro aviários na entrada do município pra quem vem de Guaíra, ali próximo ao motel, não me recordo o nome do motel, também teve essa dificuldade, como que é o nome do motel ali, na entrada do município? Momentos motel, ali, ali também teve dificuldade de acesso e de levar essa produção pra Itaquiraí, né? Exatamente, são os dois, hoje, os nossos dois maiores problemas, assim, são emergenciais, que são investimentos milionários, ô, Jandaya, e agora a CCR se quer dar autonomia pro município ajudar os aviários a resolver essa situação. nos apresentaram agora uma alternativa de um contorno que nós temos que fazer que custaria uma fortuna, só pra um engenheiro teria que pagar 70 mil pro mais 30 mil, é uma falta de respeito com a nossa cidade, é uma falta de respeito com as empresas que estão se estabelecendo, gerando impostos, né? Então eu acho que nós temos sim que fortalecer, firmar e pressionar e chegar mais forte junto com a CCR, porque aqui não é casa de ninguém, né? Aqui tem prefeito, tem vice-prefeito, tem vereadores e tem uma comunidade que anseia pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento. Nós não podemos permitir que uma empresa irresponsável, incompetente, que não cumpre com seus contratos, venha atrasar o crescimento da nossa cidade. Então eu acho que é hora de alguém tomar partido e posição e mostrar para a CCR quem manda na cidade, é o prefeito. Inclusive eles alegaram para os produtores que já haviam encaminhado este ofício para a prefeitura indicando que iria fechar o local. Esse ofício chegou? Foi encontrado? Não. Até hoje de manhã a gente estava procurando, ainda não recebemos esse documento, né? E eles deveriam de informar isso há vários dias, né? E nós não fomos informados. Então amanhã estarão em campo grande algumas pessoas, uns vereadores para tentar, junto ao Benito, saber sobre esse documento, né? Já ligamos tentando verificar, mas para nós esse documento não, Jandaria, não vai fazer muita diferença, porque só comunicar que vai fechar não vai resolver o nosso problema. Nós não vamos admitir que essa empresa e todos os produtores daquela linha, daquela estrada onde nós fizemos a readequação e essa semana vamos começar o cascalhamento, que ele seja impedido de escorrar a sua produção, né? Nós estamos vivendo num Brasil de pandemia, num Brasil que apesar disso cresce e quem sustenta essa nação é a agropecuária. Então nós não vamos permitir que uma empresa dessa venha aqui impeça o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, atrapalhando a vida desses empresários e desses produtores. Rosário, obrigado pela participação do nosso programa e por nos atender. Tá, obrigado, Jandaria, e eu agradeço e falo para a comunidade que nos apoia e apoia essa comunidade, esses empresários e que de forma pacífica a gente consiga resolver esse empate. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos e que Deus nos oriente e nos conduza para a gente sair desse rolo com a melhor paz possível. Muito bem, obrigado. Tá aí a vice-prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucandrade, fazendo até um desabafo segundo as suas próprias palavras sobre essa situação aí da CCR de impedir o acesso em dois locais, em quatro aviários ali, para quem vai para Guaíra pode ver, nas margens da BR-163, próximo ao Momentos Motel ali, e outros quatro aviários na Gleba 1, após o local onde nós temos ali a cobrança do pedágio, local que dá acesso também a quatro aviários, ou seja, o município de Mundo Novo está com 16 aviários, tem mais quatro na Gleba 4, do Inspetor Isidoro, e tem mais quatro na Colônia Nova do Tida. Então, para você ter uma ideia, são 16 aviários, é um investimento realmente milionário, Guaíra, que é um município polo da nossa região, na Viraí, Guaíra, são os municípios maiores, tem dois aviários, então, foi uma nova matriz econômica que o município investiu, através do investimento privado e até público, porque na readequação de estradas, a Colônia Nova também está passando por readequação e cascalhamento, para de repente agora ter essa celeuma. Olha!